Sou louco insuficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Me toca, tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adianta, vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi te convencer Que o amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Vem que vou te acreditar Te vejo em falta ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente vir Pra gente vir E podia acreditar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente vir Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior doceiro Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Nos velhos tempos que a felicidade Nos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos do ar Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Nos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos do ar Vai cair Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da vontade funda dessa moça Em perdoar meus sentimentos lua Ora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que música aluna pela cidade Mande um recado a minha amada lua Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer que se ela for eu vou sentir saudade Nos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos do ar Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra ficha cair Que você não vai voltar pra mim Que você não vai voltar pra mim Luto pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de vencer o quê? Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar Meu semblante não esconde O olhar fica distante O olhar fica distante Perco a fome e chego até Ouvir sua voz Na cabeça passa um filme Na cabeça passa um filme sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Tenturando pra voltar Agora No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chamas por você Por você Tudo se mistura A saudade A saudade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura O meu corpo arde Chamas por você Por você E eu Não tô Legal A saudade A saudade Não tô Não tô